Essa é a primeira vez que o comércio de Bauru irá funcionar em horário especial por conta do Dia das Mães. Nesta sexta-feira, as lojas vão estar abertas até às 10 horas da noite. Já amanhã, no sábado, vão funcionar das 9 horas da manhã às 8 horas da noite. A expectativa nossa de vendas é muito boa, muito grande. Os comerciantes estão muito contentes com esse final de semana, que é o Dia das Mães, e é a segunda data de melhor venda para o comércio. E a expectativa de vendas para esse final de semana são boas. Os vendedores não perdem tempo para atrair os clientes. Qual está sendo a sua tática de venda? Minha tática é abordar sempre a pessoa com educação, muito respeito, e se alegre. Se você for alegre, você vai chegar nela, primeiro tem que tirar o sorriso. Tirou o sorriso, a venda eu faço de brinde para ela. Isso daí é primordial na venda, é sempre sorrindo e se alegre. Feliz com os clientes. E as vendas estão boas? Bem, graças a Deus, o Dia das Mães promete vender muito. E eu, graças a Deus, estou vendendo bastante e vou vender mais. De acordo com a CDL, o consumidor pretende gastar no presente para as mães uma média de R$ 250. Agora cabe ao lojista oferecer as melhores condições de pagamento. O primeiro artigo é o vestuário e calçados, maquiagem, perfume, cosmético em geral, e às vezes também um celular, troca de um celular mais moderno e tudo, para agradar a mãe. E a expectativa nossa é que nós temos uma pesquisa que 10 pessoas consultadas, 8 darão presente para as mães. Então isso torna o comércio mais atrativo ainda. Outras cidades também vão funcionar em horário estendido para o Dia das Mães. Em Arassatuba, o comércio segue até às 10 horas da noite, nesta sexta-feira. E no sábado, o horário será das 9 horas da manhã às 18 horas. Em Marília e Presidente Prudente, a região central também irá funcionar nesta sexta-feira até às 10 horas da noite. E amanhã, das 9 horas da manhã às 17 horas. Já em São José do Rio Preto, as lojas vão estar abertas até às 8 horas da noite, nesta sexta-feira. E na véspera, sábado, das 9 horas da manhã às 18 horas.